De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desocupação chegou a 12,4% em fevereiro de 2019. A pesquisa considera desocupadas pessoas que não possuem trabalho, as que estão procurando e as que desistiram de encontrar um trabalho. Em novembro do ano passado, esse número era de 11,6%. Com a nova marca, o IBGE aponta a entrada de 892 mil pessoas na população desocupada, totalizando 13,1 milhões de trabalhadores nesta condição. E é nesse cenário de muitas das vezes as pessoas não conseguirem uma vaga no mercado de trabalho que elas se tornam autônomas. Hoje a gente vai contar uma história de uma vendedora de bombons que mora aqui, nesse conjunto de casinhas. Ela chega a pagar 200 reais por um único quarto. E ela vai contar um pouquinho pra gente como surgiu aí essa oportunidade, essa chance de ela se tornar uma vendedora autônoma. Leidinha, me explica um pouquinho a sua história. Como é que surgiu essa ideia de fazer bumbum? Surgiu assim, uma amiga me ensinou, né? Eu não tinha nada e tomaram a minha filha, então eu tenho um problema no meu braço. Nenhuma empresa me pega por causa da pratina que eu tenho no braço. Aí a melhor coisa que eu fiz foi fazer bombom. Aí todo o trabalho é digno, né? Eu vendo bombom, vendo calcinha, vendo tudo. Eu faço tudo pra poder sobreviver aqui. Qual que é o diferencial do seu bombom? O que você procura? Procura fazer um bombom mais criativo? Como é que você atrai os seus clientes? Ah, eu atraio ele, falo do bombom, aí eu mando experimentar. Aí ele experimenta, fala que acha bom, põe aí, compra o bombom. Fala, opa, eu quero mais. Aí ele gosta muito do bombom. Então você já leva umas amostrinhas pra ele experimentar? Levo sim, pra ele experimentar lá. Aí ele acha bom, o bombom. Aí tem bombom de todo tipo. Se quiser ver, eu moro lá. Lá no nosso quarto, que você vai acreditar, que tá lá no nosso quarto lá, e a pessoa que escolhe o bombom. Aí não tem muita forma, por causa da enchente que deu em São Paulo, né? Só por isso que não veio muita novidade. Aí o que eu achei, eu comprei, né? Aí tá lá no meu quarto, um tipo que a pessoa escolheu, e a gente vende o bombom. E nessa época, chegando a Páscoa, você sente que as vendas aumentam? Ah, sim, com certeza. Eu acho que sim, porque a promoção que a gente faz é três ovinhos de Páscoa por dez reais. E o coraçãozinho também, o cofrinho do coração, é vinte e cinco... É trinta bombom por vinte e cinco, além de você comprar os trinta bombom, ainda você ganha o cofrinho de chocolate. Você come tudo, o chocolate. E como é que você leva os seus produtos? Eu levo com o maior cuidado, pra não quebrar pro freguer. Esses dias eu levei um bocado, aí eles gostaram, compraram um bocado de bombom. O cofrinho, o cofrinho tá saindo mais. Porque falaram assim, não, tá muito barato, porque tem lugar, tem muito menino, né, aí estão meninos. Aí compraram o bocado do cofrinho do chocolate. Mas é, a gente vê você nas ruas da cidade com fresa de bicicleta. É, é o meu carro que eu tenho. O carro é bom porque trabalha com o coração, né, a saúde, né, também, né, que a gente vai lá, leva o freguer e o menino fica alegre, menino. Ai, mamãe, aí tem bombom de maçã, tem de árvore, tem de todo tipo. Menino, ai, mãe, aí fica alegre. Aí fica, toda vez que eu vou lá, bombom, bombom, bombom. É toda hora, o menino querendo bombom. Aí o ovo de páscoa já tá comendado muito, o ovo de páscoa. O pessoal já tá comendando os ovos de páscoa. Leidinha, qual dica que você daria pra alguém que tá sem emprego, que às vezes pensa em trabalhar assim como você, O que a primeira pessoa tem que ter em mente quando pensa em trabalhar de forma autônoma? É ter coragem. Ter muita coragem, igual o exemplo. O sol não tá fácil, de jeito nenhum. Mas a gente não desanima, né, a gente trabalhar. Mas igual a pessoa ter coragem pra trabalhar. Não desistir, né, a vida não tá fácil, de jeito nenhum. Todo o trabalho é dígnico. Então, vender bombom, vender geladinha, vender tudo. Aí, eu acho assim, ter coragem pra trabalhar. Tem gente que fala, ah, não tem emprego. Tem, qualquer coisa você colocar, igual o povo fala, tudo que você coloca, você vende. Não é verdade? Só não vende aquele que fala, amanhã eu vou, aí chega amanhã. Não, mas amanhã, nunca chega um amanhã, né. É igual ter coragem, porque se eu falar do meu produto pra pessoa, aí eu vendo bombom de café, sair, não sei o quê, e não levar pra pessoa, a pessoa fica curiosa, né, mas eu nunca comi isso. Aí, então, igual ontem, eu comprei um suco lá no Mercado Campeão, que eles sempre me patrocina umas coisas lá, que eles compram muito na minha mão. Já comi o bombom de jabuticaba, nunca vi falar. Falei, porra, amanhã eu vou fazer. E já tá lá feito o bombom de jabuticaba. Então, bem, vou serrar com o meu? Não, né. Então, vou serrar com o meu metal hoje, o bombom de jabuticaba. Tá?